E aí A gente podia ficar mais forte quando a gente pegasse E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá É mais simples do que eu imagino É só pôr as pele pro lado Certo Opa Vamos E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui vai você fazer tudo com essa Esse jeitinho dele que eu acho que a gente não passa mais É A gente tem esse mesmo Mas eu percebo que estamos chegando perto Então vamos parar a chuva primeiro Não há caminho de aqui Talvez nós possamos encontrar um caminho de lá Você está certo? Sim, a chuva está chegando mais rápido Nós não estamos perto da parte E não há jeito de ir embora Nós temos que parar a chuva Não só meus filhos, mas muitas coisas vivas dependem de nós Eu me desculpe, meu irmão Me desculpe, me desculpe Me desculpe com uma grande responsabilidade É Complicou Tem que adivinhar Não entendi o que tem que fazer Não entendi Às vezes é mais simples do que a gente imagina, a gente fica complicado. É, é sempre. A gente já arrasa? Não. É. 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 É, aqui não tem nada pra mim. É, aqui não tem nada pra mim. Preciso daquela pedra. Acho que a gente enrola. Vamos voltar. É, aqui não tem nada. É, aqui não tem nada. É, aqui não tem nada. Acho que a gente cortar esse aqui ou desse coelho? Coelha, né? Certo. Beleza. Passar aqui, aqui, aqui. E... 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 Caramba! Eu tô vendo uma saída, uma solução. Aquela pedra vai vir aqui e derrubar tudo isso. Essa pedra a gente não consegue fazer mais nada. Só serve pra isso mesmo. Caramba, vou cortar aqui uma vez. Ainda que a gente não consegue mais fazer mais nada. Ser uma espéuca. Ser uma espéuca. Não serve pra nada. 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 Não vai pra cair desse lado não. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Eu sei que se eu empurra essa pedra pra baixo a gente passa. Mas só entendi essa parte aqui. O que tem a ver com ele? Ah, não tem nada a ver. Então aperta lá. Não serve pra nada. 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 Não serve pra nada.